Tu sabes que eu preciso Vou encontrar, não conseguirei ficar longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só, meu amor É só você, meu bem, que eu sei amar Eu não consigo te esquecer, meu bem Eu te amei, eu me entreguei ao seu amor Tu sabes que eu preciso O teu amor Amor igual o teu jamais Vou encontrar, não conseguirei ficar longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só, meu amor É só você, meu bem, que eu sei amar Eu, eu amo você Amor eu não consigo te esquecer, meu bem Eu te amei 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 Eu, eu amo você Amor, eu não consigo Eu, eu amo você Me esqueceu, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Eu, eu amo você Amor, eu não consigo Amor, eu não consigo